e aí galera do meu canal beleza pra quem não conhece o aberto pra vocês me verem esse aqui sou eu né no caso aqui tá muito coisa aqui e é um muito bom tá com vocês aqui fazendo um vídeo ótimo que vocês hoje está trazendo aqui o embolador de xbox one velho essa é da atualidade mano eu nunca consegui trazer pra você não conseguir trazer hoje mas olha que coisa bacana velho então tem mais delongas você tá vendo aqui da câmera tá pessoal só um minuto a um é esse apk aqui ó esse apk não tem na google play store o navegador abrir lá no facebook eu vou deixar o link na descrição e eu vou abrir o apk aqui pra vocês porque eu sou maneiro tá pessoal e vamos tá abrindo aí nosso apk deixa ele abrir e está aí nosso emulador tá pessoal tem vários jogos que download tá tem que você pesquisar aqui tá deixa eu ver tem como você pesquisar o gta tá aqui ó botar grande ver alto é o mais falado né deixa eu botar aqui deixa eu ver aqui pessoal esse aqui ó tanto tem essa versão como tem outras versões também tá pessoal tem esse aqui ó tá só eu vou ficar voltando aqui tá tá aí tá aqui tá tá aqui Um abraço e fui!